Fala rapazes, beleza com vocês? Espero que sim, tá? Porque como é que tá? Tudo bem? Dessa vez trazendo pra vocês ter um vídeo novo aqui no canal, dessa vez aqui, EiFootball, tá? EiFootball 2024 aqui, atualizado, né? FL. Nova atualização aí com novos jogadores, né? Novos uniformes aí, novos jogadores nos seus devidos clubes, como novos aí, penteados, né? No caso, estilos de cabelo, bem bacana mesmo. Então, desde já no início do vídeo, eu vou mandar salve pros três primeiros comentários do último vídeo, tá? Salve aí pro Gabriel Silva, pro Ícaro Rodrigues e pro Alves Teixeira, que foram os três primeiros a comentar o vídeo anterior. Lembrando aqui no início, eu já vou fazer uma gameplayzinha, tá? Isso mesmo, eu já vou fazer aqui um amistoso de Corinthians e Palmeiras, que é hoje, né? O Corinthians e Palmeiras é hoje à noite, já... Olha, antes de acontecer o jogo, tá? Porque tem gente que chega, comenta depois e quer ser o bom. Quero ver quem acerta o placar, tá bom? Já comenta aqui o palpite de quem ganha Palmeiras, quem ganha Corinthians, quem ganha Palmeiras e quem vai fazer os gols aí, de quanto vai sair. Quem acertar o placar, ganha salve no próximo vídeo. Eu vou tá olhando, hein? Vou tá olhando aí se você vai comentar antes do jogo. Por mais que você tô sobre o Flamengo, entre outros aí, falando Flamengo, ganhamos, né? Mais uma, líder, como sempre. Já comenta aí quem vai ganhar aí o placar, tá bom? Vamos fazer essa amistosa, ó. Os kits novos, muito da hora mesmo, esses kits novos. Bacana. Vou jogar no Neuquímica Arena, à noite mesmo. É bacana. Bandeirão do Palmeiras ali, visitante, né? Obviamente. Palmeiras e Corinthians. Um clássico. Clássico na segunda, né? Segundo. Falando em gol, Bellingham ontem, que que é isso, hein, mano? Diz pra você curtir, como quem gosta de futebol, como os assistentes na linha de fundo. Pra você ligado na Globo, os torcedores já estão animadíssimos. Então a gente aproveita, enquanto os times vêm pro campo, caiu, é jogo pra arrepiar, né? Yuri Alberto, Wesley Romero, Garmo, Ranieri, Ranieri. Ah, são boas, né, mano? Bora. Entrando que eu já com câmera normal, né? Eu usava muito a câmera no estilo do PS4 e tal, mas ultimamente, como eu jogo rumo estrelado, eu jogo assim. Eu gosto, câmera normal. Mas tem gente que não gosta muito, né? Vai. Que isso? Vai, faz. Ele errou o fluxo. Descendo o gol. Vou lá, assim. Vou lá, assim. Se eu tivesse de primeira ali, eu ia ser mais bonito. Quase, viu? É isso, ele errou. Olha isso. Presente. A bola vai ser lançada lá pra dentro da área. Meu Deus do céu. Foi muito pra fora. Ó. Quem foi tão pra fora? Agora, deixa eu ver, por esse ano. Ah, um bom tanto pra fora, né? Esse passo que ele não quis ajeitar, não. Eita. Não. Defesa do goleiro, hein? É isso. Trinta minutos. São trinta minutos de ataque contra a defesa. Pode até ser um risco calculado. O jeitão dele de jogar... Será que o porém que é o jogador do Palmeira? Difícil. Mas aí, né? Só que tem muita qualidade do outro lado. Tem volume. Uma hora eles encontram o espaço. Até aqui não jogou. Ele bateu de longe. Faz a defesa. Muito fraco. Pega mal na bola e joga pra fora. Teve grande chance de fazer o gol. Essa era um pouquinho mais difícil, ó, pra direcionar ela pro gol. Cruzamento pra área. Faz o corte. É isso. O corte foi feito. E ela arrasca o travessão. Tiro de meta. Futebol, uma globo. Aqui é emoção. Capita. O final do primeiro tempo. E a natura. Bora. E agora tá em jogo neste segundo tempo. Tudo igual... Tem que dar certo. Boa bola virada. Boa bola virada. Até dá pra chutar no gol. Não foi. Fez a defesa. Partou a falta. Tá certo o juiz. A abertura não foi boa. Nada bom. Hoje não, hein. Vem aí, arriscou daí. Pega a mão na bola e joga pra fora. Aí. Teve grande chance de fazer o gol. Essa era um pouquinho mais difícil, ó, pra direcionar ela pro gol. Na hora do passe, foi infeliz. Chega pra fazer o corte. O goleiro fica com ela. Olha que boa bola nas costas da zaga. Tem a chance do chute pro gol. Cabeçada perigosa. Abra abriu espaço e bateu pra fora. Na hora do passe, errou. Fez bem a jogada. Tinha tudo pra fazer o gol. Se anima o torcedor. Primeira grande chance. 74 minutos. A soma, 29 minutos. A abertura não foi boa. Nada bom. Dá um soco. Manda pra longe. Onde que? O juiz marca falta. O jogo fica testo e nervoso. Oxi. Entendi essa noia. Rapaz, será que o jogo pode ser realmente um azar assim? E no final o Flamengo vai entregar mais um gol. E no final o Flamengo vai entregar mais um gol. Não sei se vai ser esse placar, espero que sim. Valeu. E fim.